Beleza, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, vocês gostando do vídeo aí ó, se inscreva no canal, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, mais uma vez aí, vou começar uma escavação aqui fazendo uma drenagem né, pra começar desse ponto aqui, entendeu, e vai terminar no outro ponto lá atrás, entendeu, vou começar a escavação, hoje eu tô trabalhando com a vovozona, hoje não tô com a minha nova não, ó, a minha tava parada lá, o pelador da vovozona hoje não veio, aí o meu serviço ali tá esperando ainda ver o que vai fazer, aí eu vou fazer uma drenagem, a vovozona tá banguela né, tá faltando uma ponta ali né, mas tá esperando ir pra empresa pra poder soldar ali e colocar o dente, mas tamo junto, daqui a pouco eu volto aí com a escavação mostrando pra vocês, valeu, um abraço aí. Tô dando continuidade ao vídeo aí ó, mostrando pra vocês aí, o ramal que eu ia escavar né, aí já encaixamos diretamente na caixa, entendeu, tamo colocando aqui as manilhas, são vários ramais aqui nessa obra aqui da eólica, tá, tô aqui com a equipe aqui do Sandro aqui, entendeu, tô com o Valnei, tô com o Dilcinho, ó, um parceirão ali, deu sim ó, fechamento ó, dois fechamentos, tão colocando aqui na eólica aqui em Santa Cruz, Zona Oeste, tá, fazendo a colocação das manilhas aqui ó, um abraço aí, com gostar do vídeo aí ó, deixa o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, valeu, um abraço aí do seu amigo aí, Carlos Maggioli. Tchau.